A investida dos bandidos em bezerros foi por volta das duas horas da manhã de hoje. A agência da Caixa Econômica Federal ficou totalmente destruída. Cerca de seis homens, fortemente armados, chegaram em dois veículos e explodiram os terminais eletrônicos da agência, levando todo o dinheiro contido neles. Os assaltantes atiraram várias vezes para amedrontar a população. A ação durou 20 minutos. Muitas cápsulas ficaram espalhadas pelo chão. Alguns moradores registraram em vídeo o barulho. Uma madrugada de terror. Em praticamente toda a cidade, os tiros foram ouvidos. Acordei, abri o portão, fui lá. Pensei que alguém estava levando o carro. Tiro, muito tiro, muito barulho. Eu falei, oxe, onde está tendo festa uma hora dessa? Muito tiro, muito barulho. Todo mundo fica assustado, né? Muito tiro, muito barulho na cidade. Sair atirando por todo canto por aí. É, de madrugada eu escutei só os tiros, mas eu não sabia o que era, né? Eu escutei, acho que era uma hora, uma hora e pouca. A agência fica em uma das principais ruas do centro de Bezerros, que é bem comercial e geralmente movimentada. Quase vizinho à agência fica a Câmara de Vereadores da cidade. E na mesma rua, mais dois bancos. Nesse daqui, foi possível ver marcas de tiro nas portas de vidro. Uma equipe da Polícia Federal chegou durante a manhã para começar as investigações. No ano passado, a agência já tinha sido alvo dos bandidos. Ela também ficou totalmente destruída. Agora, com ela impossibilitada novamente de funcionar, vai ficar mais difícil para quem precisar do banco. Aí eu sei que é uma coisa muito errada, uma coisa dessa. Agora desmantelou muita coisa, né? Porque quem recebe aí agora desmantelou tudo, né? Aí vai, contra os bancos, vai dar muito trabalho para construir tudo de novo. É uma coisa muito difícil, né? Só Jesus.